Explosão Boa de Mesquita Khalifa, Sahib, Kabul, Hamati Fiesh, Musulmano, Lima Noloresi. Relacionado ao acontecimento e a mesquita, Ponte Idahusi Saúde, não é cita a agência França Press, declara que, se não parte, verificam que matem-se nem noloresi nem, não é que se não resistem, não é que se não resistem, causa a explosão que refere. A Missão Estados Unidos, Ronações Unidas e Afganistão considera número de violência a capital Kabul aumenta macaz durante fulano, também que suba parte competente a tomar atenção com a ação de Irakney. Além de portavoz talibã, Jabihullah Mujahid Hateden, se destaca a equipa que dihar a investigação, não identifica a causa dos suspeitos de explosão e a mesquita Khalifa, Sahib.